Pra mim conquistar Você tem exatamente Hoje quando eu pinta a perder Na minha mão Você tem a vida inteira Pra me demorar Pra me demorar Pra me demorar Pra me demorar Eu só sei viver Eu só sei transar Com amor Quero ser feliz Quero namorar Com amor Se você quiser Eu vou te ganhar Com amor Você vai sorrir E fazer amor Não era nunca comigo assim Tchau, tchau A cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar Fica comigo agora é pra valer Eu vou te possuir Eu vou te possuir Vou te devorar Eu só vou fazer Se você quiser Mais uma vez A cada dia que eu te encontrar Já não consigo evitar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom amor, bom amor Bom amor, bom amor Bom amor, bom amor Tô à toa na vida, tô à toa de cara Tô à toa na vida, essa zoeta danada Tô à toa na vida, tô à toa de cara Tô à toa na vida, essa zoeta danada E hoje eu vivo à toa Tô à toa, tô à toa, tô à toa Tô à toa, tô à toa, tô à toa Tô à toa na vida, tô à toa de cara Tô à toa na vida, essa zoeta danada Tô à toa na vida, tô à toa de cara Tô à toa na vida, essa zoeta danada Ouvi dizer, meu bem, que o nosso amor nasceu No carro, aos céus de flor, a doce, cantimel Eu sou feliz, é a liberdade Tô à toa pelo amor e lá no céu Ouvi dizer também, que o mar do sonho azul Devora teu calor, entre sorrisos mil Corre no vento, a lembrança do destino Dessa vida que hoje eu sou E hoje eu vivo à toa Tô à toa, tô à toa, tô à toa Tô à toa, tô à toa, tô à toa Na pé pro som, a galera batendo palmazinha agora Woo, woo!